Eu nunca imaginei que essa quiche de chocolate com morango fosse fazer tanto sucesso Olá, aqui é Regina, seja bem-vindo! Essa quiche foi para uma comemoração e o feedback foi 100% positivo Vem fazer comigo! Nós vamos utilizar a massa doce com nescau A receita completa dessa quiche está na descrição Depois de abrir a massa entre plásticos Marque o contorno da forma por cima do plástico com o lado cego da faca Retire o plástico e amasse ao redor da marcação Vou colocar o plástico e levar para a geladeira apoiada numa base lisa Essa forma de coração é com fundo fixo Sendo assim eu vou colocar duas cintas de papel alumínio de 50 cm por 45 cm Dobrando duas vezes ao comprido Coloque as cintas formando um X Deixe esticada e vincada no canto do fundo Ficando assim Com essas cintas que vamos desenformar a quiche A lateral da quiche será de 4 cm Porque eu vou utilizar esse cortador de flor Que terá algumas partes mais baixas na altura Aqui você solta a imaginação com os utensílios que tiver na sua cozinha Para transferir essas laterais de massa para a forma Eu vou colocar uma tira de papel manteiga para dar sustentação Vamos fazer duas tiras de 50 cm por 4 cm Comece deixando uma sobra no início e vá apoiando no canto da forma Observando para não deixar folga ou para não repuxar a tira de massa Pressione suavemente E retire o papel manteiga Corte o excesso das extremidades deixando menos de 1 cm para o transpasse da outra tira de massa Laterais colocadas Agora vamos retirar da geladeira a massa do fundo Se estiver muito endurecida Aguarde uns minutinhos Mas nem tanto Porque essa massa doce com nescau amolece muita facilidade Dobre o plástico por baixo Para transportar o fundo de massa Virando na forma Eu já esperava isso Agora é emendar na mão mesmo Finalizando Vou perfurar o fundo com garfo E colocar a forma com a massa no freezer E no mesmo momento Pré-aquecer o forno a 180 graus Chegando na temperatura Retire a forma do freezer E leve ao forno na grelha inferior Por 13 minutos Vamos preparar esse recheio delicioso Juntando em uma panela 395 gramas de leite condensado 240 gramas de chocolate meio amargo A minha intenção era fazer com chocolate amargo E para finalizar 15 gramas de manteiga Misture e leve ao fogo baixo Por aproximadamente 4 a 5 minutos A dica do ponto É quando você consegue fazer o caminho aberto No fundo da panela com a espátula Lembrando que depois que esfria Encorpa mais Vamos preparar o creme Misturando 350 gramas de creme de leite 4 ovos E 10 gramas de açúcar Olha o resultado da massa pré-assada Recheio e a massa estão frios Bora rechear Hum, muito cremoso Espalhe o recheio no fundo da massa Finalizando, distribua o creme por cima do recheio Pessoal, para ser chamado de quiche Tem que ter essa mistura de creme de leite com ovos Caso contrário, é uma torta doce Ou se for salgado Será um empadão sem tampa Eu adicionei o creme Rente à curvatura da borda No momento que levei ao forno Vazou nessa parte baixinha da lateral Vocês vão ver o resultado Outra dica fundamental É que a quiche, quando sai do forno O centro fica ligeiramente trêmulo Quando balança Com o calor residual Ela ficará perfeita ao esfriar Pelo motivo dessa forma Não ser de fundo falso E para não arriscar de quebrar Ao desenformar Eu vou colocá-la no freezer Dentro do saco plástico Por mais ou menos 2 horas Já que o amor está no ar Por que não tentar transformar os morangos em coração? Depois de higienizados e secos Retire as sépalas cortando em V Temos mais uma dica Para o morango não soltar água por cima da queixe Em uma peneira Apoiada em um recipiente Coloque os morangos fatiados Com seu interior virado para cima Salpique açúcar Por toda a parte interna do morango Se eu fosse usar os morangos inteiros Com as sépalas cortadas rentes Não precisaria do açúcar Finalizado Vire todos para que a água escorra Pela peneira Deixando agir no máximo Por uma hora O morango não ficará enjoativo Porque grande parte do açúcar Irá escorrer junto com seu líquido Esse fenômeno se chama osmose Já deu uma hora e meia Eu vou tirar a queixe do freezer Para desenformar Você vai precisar de outra pessoa te ajudando Olha aí O resultado do creme que vazou No momento em que levei a queixe ao forno Antes de decorar com os morangos Observe se a superfície da queixe está suada Por causa do período que ficou no freezer Se for o caso Coloque uma toalha de papel para absorver Olha a água escorrida dos morangos Coloque os morangos em um prato forrado Com guardanapo Para absorver o excesso de líquido Pessoal Essa queixe vai direto para uma comemoração Por isso não vou cortar a fatia Gostou das dicas nesse vídeo? Me diga nos comentários A fatia é de 5 horas depois da queixe decorada com os morangos Observe que existe uma suculência natural dos morangos Sem soltar a água na superfície da queixe Obrigada pela companhia Até a próxima Beijo!